Fala meus brothers, eu sou o Johnny, galera, começando mais um episódio de Rise of the Tomb Raider. Se você perdeu o anterior, dá uma olhada na playlist aí. Eu não tô gravando com a facecam, galera, porque pela voz que vocês estão vendo eu tô muito doente, então é tenso. Quando o ataque se tornou um cerco, o povo do profeta fez o impensável. Eles viraram suas armas contra as geleiras e enterraram a própria cidade. Os mongóis e o povo do profeta foram esmagados pelo gelo. O Khan e sua horda de guerreiros estão mortos. O povo de Kitege está espalhado e assustado. Eu sobrevivi sozinho no coração da cidade. E meus únicos companheiros são os soldados imortais do profeta. Com seus olhos profanos, fulgurantes. Neste momento, eles caçam os sobreviventes nas ruínas. O louco, bicho. Galera, aproveita e deixa no comentário se vocês preferem o gameplay com ou sem facecam. Ih, aquela parada lá pra botar fogo, ó. Uma fogueirona. Ó, dá pra... Dá pra fazer um zirigidum aqui, eu acho, hein. Ó. Dá pra fazer o zirigidum, falei? Eita, negra. Tô sentindo que aqui é treta, hein, mano. Mas vambora. Vamos nessa. Que é bom a beça? Ah, aquelas bandeirinhas ali, não é? Ó. Isso é conquista. O que será que a gente acha por aqui? Acidões? Os imortais estão patrulhando as ruas. Preciso ficar escondida. Olha os caras ali, mano. Preciso fazer bomba. Car... Ah, vamos tretar, vamos. Vamos tretar. Ó. Acho que não foi uma boa ideia, não, hein. Porrada! 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 Nossa, bugou geral ali agora, hein. Aqui, ó. Bota fogo nessa bodega aí, mano. São oito. Ué, você não vai... Ué, Larinha, que que é isso? Tô te entendendo não, mulher. Você vai pegar essa caixinha, não? Ixi, que... Deu... Deu ruim aqui, hein. Aí. Tá, tem que ir na manhosa. Ou na... Na loucura. Aí... Sei lá. Vocês decidem. Essa cidade aqui, ó. Essa cidade. Tá parecendo que tem coisa pra Dedéu, hein. Ué, mas pra que que eu tenho que explodir isso aqui? Use armas ou explosivo pra... Eita, o cara é muito inteligente, mano. Meu Deus do céu. Um entalhe antigo de um deus pagão. Talvez um ídolo de fertilidade? É muito esperto, hein. Algum tiro na cara. Tá aí. Cara, parece que tem muita coisa aqui na cidade. Pra pegar, ó. Tem um pedaço de pederneira na barra. Uma bolsa. Devia servir pra acender o fogo. Cada soldado mongol precisava ser independente. Opa. Ah, isso aqui me gusta, cara. Fazer curativo. Fazer muito curativo. Ó, tem uma parada no chão ali, ó. Deus está me testando. Eu recuperei armas e ferramentas suficientes pra sobreviver. O Khan certa vez exigiu que eu aprendesse a atirar com o arco e a lutar como um de seus soldados. Agora, sou grato por isso. O gelo ao meu redor me fornece toda a água de que eu preciso. Mas ele é avermelhado de sangue. O exército do profeta agora patrulha uma cidade morta. Estes não são os mesmos soldados que nos enfrentaram nos portões da cidade. Estou falando. Eles soldaram de alguma forma. As antigas lendas diziam que quem olhasse para a fonte divina abriria mão da própria alma e obteria a imortalidade. Se isso for verdade, eu certamente morrerei aqui. Enterrado com o segredo que fui mandado pra encontrar. Ó, o que eu tô falando? Então a minha teoria de que esses soldados estão amaldiçoados... Aqueles estandartes... Será que são a insígnia do exército dos imortais? Ali em cima. A minha teoria de que os caras estão amaldiçoados... Então tá fazendo sentido, hein? Eita, Cleusa! Merda! Eles estão atirando! Talvez eu possa usá-los pra arrumar o portão. Eita, eu vou ter que ir lá? Ai, meu Deus! Ai! Bate, Lara! Bate nele, Lara! Eu vou ter que usar algo mais forte, hein? Ó! Ai, tomei! Não atirem em mim! Não atirem em mim, é tudo bem. Eu vou falar, ó, claro. Pelo jeito, a gente vai ter que chegar lá no... Pela cataputa lá. Falou o nome da cataputa certa, né? Ai, 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 ai! Nossa, mas tá lotado, mano! Opa, peraí, 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 peraí. O que é isso aqui? Fia da puta! Caraca, mas tá bombando a cidade aqui agora. Ah, tá vindo aqui, hein? Ai, caramba, mano! Sobe rapidinho, Lara! Caraca, mas tem muito, velho! Eu acho que tem que usar aquela escadinha, né? Aquela cordinha, peraí lá. Mas de onde que os caras tão me atirando? Ah, mas é aqui, ó. O safado aqui, ó. Toma! Toma! Toma, sua safada! Olha lá! Eita, Creuza! Toma, é muito! Caraca, tem cidade até debaixo d'água, mano. Cê é louco! Ó, tô sem munição. Ah! Nossa! Eita, caramba! Atira! Atira, mulher! Puts, grilo! Ai! Mata esse aqui primeiro. Agora vamos nesse aqui, ó. Uh! Não acabou, não, hein? Pra cá. Antes que era aquela cordinha, era aqui, ó. Não. Ixi! Ixi! Ah, tá, tá, tá. Tô vendo agora, ó. Tá desse lado aqui, galera, ó. Vim pra cá. Putz, como é que a gente vai subir ali, cara? Caramba! Aqui, ó. Aproveitar, né? Ah! Olha, é pra cá, velho, mas... Tá. Eu acho que eu subo aqui, ó. Aí, sobe, sobe. Deixa eu usar essa cordinha aqui pra subir. Nossa! Os caras tão loucão ali, ó. Ó. Mas não é. Ah, aí ferrou, hein. Porra, mano. Como é que eu vou chegar ali em cima, cara? Putz. Tá bem confuso isso. Tá bem confuso isso. Pff. Faz nada, isso aqui. Pula pra cá, Larinha. É, o grande lance agora é descobrir como é que vai lá. Ah! Pula pra cá, Larinha. Pula pra cá, Larinha. A única passagem que eu vejo é aquela cordinha ali. Tô pulando aqui Acabou que a gente explorou aqui A cidade, né Você sobe aí Não, não quer subir aqui não Cara, quanto sangue, mano Aqui, ó Pera aí, sobe aqui Pô, mas você vai pra onde daqui, mulher? Pro raio que eu parta Ó, sobe aí Tá foda isso aqui Aqui, ó Ó, vamos liberar aqui Bastante A gente não sabe o que vai enfrentar Ai, caraca Agora é o salto da alegria, hein Eita, creusa Aí, ó Pô, esse daqui foi tenso, hein Eu achei que não ia, não, mano Agora ficou fácil, né Ó, ferrou Putz, lara, mas tá uma bosta Essa escopeta, hein Não te enganar não, hein Tá bem ruimzinho Tá carrega, vadia Vai carregar como? Eu preciso derrubar o portão Eu posso usar isso pra mirar o trebuchet Como é que você usa isso aí? Vamo lá É no X Acho que isso aqui mira, ó Agora preciso disparar Opa, ó que da hora, velho Aí, foi Ah, foi demais Olha que da hora, mano Ah, foi suficiente Bem louco, hein Funcionou Larinha toda feliz Estamos felizes, então Tem uma cordinha aqui que ia lá Aí Ficou fácil pra caramba, mano Aqui, ó Quanto mais a gente vai se aproximando do final, cara Lógico Mais tenso fica, né Eu não vi nenhum gameplay Não vi nada Justamente pra tentar descobrir as coisas, cara Eu acho que fica mais emocionante, assim Fica mais da hora O que será que tem pra cá? Houve danos estruturais aqui A batalha certamente custou caro Mas a maior parte da cidade está de pé Uai Será que tem alguma conquista de roubar isso? Deve ter, ó Não Vai É explosiva, meu amor Vai Foi à toa, foi só por explodir mesmo Aí o cara ficou sem flecha Vamos fazer mais aqui Ah, esse aí deve ser o cara que estava deixando carta Flechas anti-armadura Aí sim, garoto Ah, treta, velho Eita, cadê os caras? Ah, os caras aqui, velho Ah, mas não é essa flecha que eu peguei não, caceta Uai, quem é a flecha anti-armadura? Ah, tá arrancando a armadura, né, mãe? Tá arrancando aquela velocidade, né? Eita, esse aqui é bichão, hein? Ah, tá arrancando a armadura, né? Ah, tá arrancando aquela velocidade, né? Ah, tá arrancando aquela velocidade, né? Vai, vai, vai Tá arrancando, mas daquele jeito, né? Cadê? Cacorno Caraca, eu mandei uma flecha explosiva no cara O cara continuou vivo, cara Ô, louco, cachoeira E esse aqui que é tenso, ó Mas sério, eu acho, eu tenho a impressão Que ela não tá usando a flecha que o cara deu lá, a boa zona Ó Porrada nele, porrada nele, vai Porrada E aí? Quase lá, a Câmara das Almas fica atrás daquele portão Só preciso achar outro trebuchet Não vai fechar isso aqui não, né? Vai, só vai Ó Esse aí foi bem Lost, hein? Eu falo que os caras que fizeram isso aqui, eles assistem Lost, mano Tá, onde a gente tem que ir? Ah, tem uma cordinha pra botar aqui, eu não vou colocar agora não É aqui mesmo Uai Não, não, não entendi Ah, tá, achei Deve ser isso aqui, né? Ó Já vamos aproveitando e abrindo essas portas Que depois a gente pode explorar na boinha Opa, opa O mapa tá muito grande, cara O jogo tá muito bem feito Natural que às vezes a gente fica meio perdido mesmo Ó, a treta aqui, ó Aí isso aqui vem e quebra a geleira pra eu poder passar Provável, hein? Não Preciso chegar ao alto da torre Mas tem gelo no caminho Ah, eu tô... Não me diga Então vamos daqui, então Vai, puxa daqui Vai, dá borracha isso aí Ou não Vamos ver É, não vai passar Putz, cara Aquele peso pode funcionar Pode, Larinha Vai funcionar muito bem Desde que Funcione Desde que lógico, né? Desde que funcione Ah, tá E se eu chegar daqui? Ó Vamos tentar puxar daqui Vamos ver se vai Eu acho que não chega aí lá Não sei Vamos ver Ó Ah, mano Zoou, hein? Pula aqui Ô, louco Cachoeira Tá 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 muito mítica Oi Não foi Não foi Ah Como assim? Como assim? Eu calculei Tá, vou colocar Vamos colocar Muitas embaixo Então, vai Coloca aqui Aí você vem pra cá Você vem pra cá Você pula pra cá Ó Aí já deve dar, né? Deu de baixo Aí Agora foi Às vezes dá umas bobeadas, né? Que nem o trebuchet É, mas tá Sei lá, tá meio estranho isso aqui, cara Tem ninguém aqui? É pra derrubar Onde? Ainda consigo girar o trebuchet Tô vendo Talvez isso ajude a chegar lá Pra arrebentar o que? Isso aqui? Ah não, o portão Ah, vamos tentar botar fogo nisso aqui Ver se vai Vamos ver Ah, zoou Hum Tem alguma coisa no caminho Preciso remover Zoou, hein? Não, não Caindo nas puzzles E aprendendo Vamos lá Tá, a gente sabe Já entendi, já Vamos girar isso aqui Até ali, ó Que vai dar caminho, ó Até aqui, assim, ó Mais um pouquinho Aí Ó Agora viemos Viemos aqui Alguma coisinha aqui tem Delícia, hein? Ai, ai Vamos tentar arrancar agora, vai Oxi Não, não Chegar mais pra cá Vai na explosiva Vai na explosiva, mano Não vai Não, Larinha Chegar mais pra trás aqui Vê se rola Puxa Não sou forte o suficiente Aí Ferrou, hein? Uai Putz, cara Qual que é a treta aqui? Não, não era pra ser só aqui Não era pra ser só aqui Ah, tá Entendi Ah, tá, entendi Deve ser só girar aqui Que agora ele tá preso Ele vai estourar, ó Eu acredito nisso, né? Ó Funcionou Agora é só derrubar o portão Tá miradinho Tá Ah, vai Bomba Acho que tem que ir um pouquinho mais forte, hein? Bomba Um pouquinho mais frato Ah, não Acho que foi Eita, Lelê Ah, não, mano Não começa com essa onda, não, velho Só mais um tiro Pra que dois, velho? Se um ia Toma Ó Esses caras não tão morrendo com a flechada, né, velho Ai, cac... Eu vou ter que matar eles antes de ir Cadê? Vem, cara Essa... Sinceramente Essa habilidade de... Dela... Ver quando vai dar headshot Achei meio inútil, cara Não viu muita utilidade nela, não, tá? Vem, Larinha Pode até dar um auxílio e tal Mas jogando no controle, né? Não viu muita utilidade, não De repente no mouse e tal É melhor Pode ser Por aí, filhona Que isso, mano? Falei 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 Mas antes Vamos usar o trebuchet Eeey Não consigo mirar com as engrenagens congeladas Tá Cris Outro piso Bom Funcionou da última vez Tá Ah, tá fácil demais, né, mano Ah, entendi, ó Entendi Isso aqui vai fazer contrapeso Pra paradinha subir Beleza Agora a gente vai puxar Ele vai equilibrar E vai, vai arrebentar Creio eu O cerco de que teste deve ter durado meses Só preciso girar o braço do guindaste Pra colocar aquele peso na posição Tô ligado, ele Tô ligado, tô ligado, tô ligado Vou tentar puxar pra cá Depois a gente puxa o contrário, ó Uai Tem mais alguma coisa aqui, hein Putz, mano Uai, o que que tem Tem uma treta aqui embaixo, ó Será que vai puxar? Nem Ah, tá Aqui fecha E agora Abre, abre e fecha Ok, mas o que que eu vou jogar ali dentro? Bom, as puzzles bem interessantes Doce do Tomb Raider, hein Os exércitos mongóis Devem ter sido Completamente enterrados no gelo Antes que pudessem Invadir a cidade Vamos girar essa bodega Pra ver o que vai rolar Girar mais uma vez, ó Agora você foi, né Maldito Ah, ele encheu de água Ele passou na cascata Ele encheu de água Pode crer Olha lá Na cachoeirinha Cê é louco, cachoeira Dá mais um tirinho, vai Agora vai Creio eu Ai, caramba Uai Tá Agora vamos gangorrar Jogo que te faz pensar Eita, não Não, larinha Jogo que te faz pensar Assim Uma delícia, cara Não, aqui Acho que não vai funcionar Não vai Que estranho Deve ser isso mesmo Estranho Que ela não agarrou De primeira A alavanca no balde Deve fechar o mecanismo De drenagem Pô, mas se fechar Não vai lá não, larinha Ah, tá Tá, entendi É pra pular Aqui, ó Aí, ó Ah Tá, entendi Entendi Agora tem que Não tô entendendo Porra nenhuma Na verdade Era só pra trazer A parada pra cá E tinha que encher de água É, acho que era isso, hein Agora corre Pula Isso aí Só um pouco mais alto Ah Achei que você ia mandar ali de novo Sua maldita A primeira parte Era só pra Posicionar Eita Cheio Caraca Arqueiros Preciso dar um jeito neles É só virar essa coisa Vai Ó, morreu dois Eles já, hein Ah, 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 ah Dá pra usar isso aqui neles Aí, toma 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 Delícia Onde tem mais Onde tem mais Gira isso aí Gira isso aí, lá Tá vindo de onde Isso aí, mano Aqui, ó Vocês querem me atirar, né Toma Tô gostando Desse tributchinho Ah, cadê os outros Os outros eu não tô vendo Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Aí Ô, delícia Deve ter um lootzinho lá pra gente ainda, hein Curti isso aqui, hein Aê Só sucessagem Ok O caminho está aberto Eita Ah, ô, Lara Na verdade, é o Johnny, né Dando os vacilos desse 500 horas de jogo Vem pra cá Vai ter algum lugar aqui Pra você Aí, ó Falei Aqui, ó Sempre tem Sempre tem um caminhozinho assim, cara Pra ter mais rápido Debaixo ele provavelmente Tem alguma coisa Você vai ficar pro próximo Vai Eu acredito que ainda vai ter uma Muita ação ainda, cara Até finalizar isso aqui Já tá cheio de flash Ah, não Você tá vivo, cara Como, mano? Ó o outro aqui, velho Sai fora Sai fora, mano Ai, caraca Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Tá louco Pro nosso lado Aí Nossa Esse aqui tá com caras Que rola treta Ai 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 Corre 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 Pulinho Falso Já era ai 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 vai vai nossa pô pensei na hora em jogar isso aqui se não tava, tava morto ah o exército oh vai Cadê? Tá vindo ali uma malacabada, ó Nossa, tem dois aqui É muito caro, velho Ai! Sai daí, Lara! Pior que é que tem que matar todos eles, né? Tem Aí Bate aqui, bate aqui Acho que só falta o grandalhão lá É, ele mesmo Aí Como é bom usar o cenário Nossa, trindade Clara, a trindade conseguiu entrar Nós não O que é isso, mano? Ai, 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 ai Não, não é que não É onde? Ai, meu Isso vai dar bosta, cara Ó Puts, cara Mas que bosta, hein? Tá bem na pontinha aqui, vai Uma tá anulando a outra, cara Ó Ó Não vai dar altura, mano Pior que é isso aqui mesmo, hein? Pera aí Vou tentar colocar uma aqui E a outra bem aqui, ó Ai, vai dar bosta, vai dar bosta, vai dar bosta Seja o que Deus quiser Ah Foi Ô Loco Não, 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 não Isso, agarra aí, mulher Você tá louca, tá loucona Vai, pula aí Ui Ai Hum Ai 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 Ué, não manjei isso aqui não, hein? Esse Ih, caraca Tá ok, mas como é que eu vou pra lá? Olha ele aqui, ó. Agora, pulou? Aí. Ah, maravilha! Nossa! Caraca! É o que eu falei, cara. Tá tão detalhado, tão detalhado que às vezes a gente fica até sem saber o que a gente tem que fazer, cara. Ó. Desculpa. Acredito que isso aqui. Aí, e agora? Não, fica em cima disso aí, Delara. Ah, não, não! Vamos embora agora, hein? De repente eu não tenho que ir. Não tenho que jogar a flechinha ali. Vamos ver. Eita, vamos tentar agarrar. Ah, mas já tá a flechinha aqui, né? Ah, deu certo. É, aqui, ó. Já deu a dica, já. Aqui. Vem pra cá. Aí, vem pra cá. Por segurança, vou colocar um aqui também. A gente vai pra onde dali, mano? Ah, eu não sei, velho. Vamos botar aqui e vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Vai. Não, o que é isso, Delara? Me mata do coração, não, mulher! Era pra cá mesmo. Eita! Galera, esse jogo tá sensacional, cara. Tenho certeza que todo mundo que... Todo mundo que tá acompanhando a série aí tá curtindo muito esse jogo. Vocês podem esperar. Se vocês quiserem, a gente faz DLC também, tá? Deixa no comentário. Johnny, faz DLC? Tá, a gente manda ver. Eu sei que era tanta gente assim que tá curtindo, que tá acompanhando, na verdade, né? Mas não tem problema. O jogo é bom. O jogo é bom, a gente traz. Opa, beleza. Galera, deixa eu fazer um corte rápido aqui. E chegou um brother. Para pegar uma camisa maravilhosa do Lá Vai Nóis. Eu vim entregar ele em mãos, nosso filho do Piquilinha. Aqui era... Aí, ó. Mas aqui era... Acho que no gancho ia. Eu não precisava nem ter colocado as flechinhas, não. Aê. Uma fogueirinha. Ui! Cara, a gente tá com quatro pontos de habilidades, cara. É também o tanto de coisa que a gente fez aqui. Meu Deus, né, cara? Olha o tanto de melhoria. Tá usando muito fuzil. Vou dar uma melhoradinha aqui nas armas também. Não, aqui não dá para melhorar mais, né? Não. Não dá para melhorar a escopetinha, hein? O reload dela tá muito demorado, né? Melhorar a velocidade de recarga. Bom, meus brothers, mas é isso então. Se você tiver curtindo aí, como eu tô curtindo essa série, por favor, deixa aquele like. Eu tô amando trazer Rise of the Tube Raider. É um jogo que eu gosto muito, cara. E tá sendo um prazerão mesmo estar trazendo para vocês aqui no canal. Se não é inscrito do canal, não se esqueça, deixa aquele like maroto. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Acredito que é o final, hein? Fiquem com Deus.